Quer comprar jogos, consoles e acessórios baratos da Playstation, Xbox, Nintendo e até PC? Com o melhor parcelamento em 12 vezes e a confiança que só a Amazon pode oferecer, por ser a maior loja online que existe? Clique no link abaixo da descrição desse vídeo e confira as últimas promoções e de quebra ajuda o meu canal a se manter. Obrigado de coração e bora pro vídeo! Olá, gamer Fabio Zephnalli e hoje para mais um super vídeo de Playstation 3, ensinando como você, no seu PC, vai jogar o melhor emulador de Playstation 3 já feito. Atualizadão aí pra você. Caso você que tem um PC, mas não tem um PS3 e gostaria muito de jogar um PS3 no seu PC, agora tem uma super solução, pode confiar. Já curtiu a ideia? Não esquece de escrever com o sininho ativado, para não perder nenhum futuro vídeo aqui no meu canal, focado em tutoriais de todo tipo de console, você não vai se arrepender. Metralhe aquele dedo like logo na entrada e bora pro vídeo! A primeira coisa que você tem que fazer é acessar o site do RPCS3, vou deixar o link aqui na descrição. Se você quiser também pode pesquisar diretamente no Google. Caso você esteja assistindo esse vídeo no futuro e o site principal seja fora, então pesquisa por RPCS3.net, primeiro site. Lembrando que eu vou deixar o link na descrição. E na parte de download, clicando aqui na parte de download, a gente vai vir pra cá. Esse site aqui você vai baixar o emulador, então você vai baixar conforme seu sistema operacional. No meu caso aqui é o Windows, é o mais normal, mas se tiver no Linux ou Mac OS, também é só baixar aqui conforme. Vou baixar aqui no meu que é o Windows. Começar a baixar, ou ele vai escolher pra onde você quer baixar. Se não escolher, geralmente vai pra faça Downloads que a gente vai mostrar mais à frente. Antes de continuar, a gente vai clicar em Quick Start. Coisa bem importante aqui é você ver as recomendações que seu computador tem que ter pra rodar legal. Que são as recomendadas, no caso máxima, pra rodar da melhor forma possível. E aqui são as mínimas. Então, tem que ter pelo menos essa configuração mínima aqui. Então a gente vê nessa parte de Quick Start do site. Mas coloca mais pra baixo. Se o seu roda, coloca mais pra baixo. E agora a gente vai ter que baixar essas duas coisas aqui, ó. Duas coisas essenciais pro emulador funcionar. Só baixar o emulador por si só não vai funcionar sozinho. Uma das coisas é a versão do Playstation 3, no caso a versão atualizada 4.90, né. A gente vai clicar aqui. E precisa também do Visual C++ 2019 ou superior. Então, por via das dúvidas, baixa esses dois aqui. Vamos primeiro baixar isso aqui. Clica aqui. Pra baixo. Tá vendo aqui, ó. PS3 Software Update. Nada mais é do que o firmware que tem lá no Playstation 3. Então, no caso, se você tem o Playstation 3, ele vai estar já no 4.90, se você fez a última atualização. E isso aqui é a última atualização do 4.90 do Playstation 3. Coloca pra baixo. Aqui, ó. Update Using a Computer. Coloca pra baixo. E clica aqui, ó. Download PS3 Update. Pra começar a baixar. É a atualização, a última atualização da própria Sony, né. Antes de continuar, uma observação. Caso você clique aqui em Download. E não comece automaticamente seu download, né. Você clica com o botão direito, em cima desse botão aqui. Clica na opção Salvar Conteúdo do Link. Ou Salvar Como, né. E sim, ele vai escolher onde você quer baixar. Caso você clique e ele não abaixa automaticamente. Beleza. Aí tu salva. E continua o processo. Coloca pra baixar. Beleza. Volta pra outra tela. Enquanto tá baixando o emulador e a versão do 4.90, a gente vai clicar em Visual C++ aqui. Escolher onde você quer baixar. Coloca na pasta Downloads. Ou na pasta que você preferir. Agora vamos esperar os três terminar de baixar. Então eu já tô com os três aqui, né. Mais, mais. RPC S3, que é o próprio emulador. E a atualização do 4.90, que é a última atualização da própria Sony. Agora a gente precisa descompactar isso aqui. Pra isso, tu precisa ter WinRar, 7Zip, né. Caso você não tenha nada pra descompactar, ele vai tá tipo branquinho assim nesse arquivo também. Então o que você faz? Você vai lá no Google. Pesquisa por WinRar. Clica no primeiro link. Clica em Baixar aqui. É gratuito, não precisa pagar nada. Clica lá embaixo. Baixar ou WinRar. Espera aqui 5 segundos. Se não começar a baixar automaticamente, clica aqui, ó. Click here. Então você quer baixar. No primeiro de baixar, ele vai aparecer assim. Fez dois cliques. Avançar, avançar até ele instalar. E depois disso vai aparecer assim, né. Aparecer assim, tem que descompactar. Ou seja, são vários arquivos dentro de um arquivo só, né. Então descompactar. Se for no Windows 10, apareceu um Extrayer aqui. Se for no Windows 1, vai aparecer assim, ó. Mostrar mais opções. E daí sim vai aparecer igual, aparece no Windows 10 ou inferior. Lembrando, recomendo que seja pelo menos o Windows 10. E clica aqui, ó. Extrair para o nome do arquivo. Vai terminar de extrair. Agora a gente pode apagar esse WinRar aqui, né. Deixa só a pastinha que ele criou. E antes de inicializar o emulador, que é esse daqui. A gente vai dar dois cliques aqui. E instalar o C++, caso você não tenha. Clique em concordo, instalar. Mas você já tenha. Vai dizer que outra versão desse produto já está instalada. E daí é só fechar, porque tu já tem uma versão mais superior. Beleza, né. Instalar isso aqui. A gente vai inicializar o nosso emulador. Dá dois cliques aqui na pasta. Aqui, nesse executável aqui, né. Dá dois cliques aqui. Esse emulador é seguro. Mas o Windows desconfia de vários arquivos .exe, que são executáveis, né. Ele não conhece. Então, se aparecer essa página aqui, clica em mais informações. E executar mesmo assim. Fica tranquilo, que é totalmente seguro. E eu estou executando para mostrar para vocês, né. Você está pegando o site oficial, né. Clica esses dois aqui. Para não aparecer essa mensagem novamente. Toda vez que executar o emulador. E dali já é o emulador. Então, toda vez que tu for usar ele, tu vai ter que abrir aquele executável. Dá um continue. Uma boa observação antes de a gente continuar. É que tu clique com o botão direito. Mostrar mais opções. Se for o Windows 11. Se for o 10 inferior, ele vai aparecer assim. Clica em enviar para a área de trabalho. Porque daí assim, vai aparecer na sua área de trabalho. O seu emuladorzinho lá. A gente vai clicar em File. E vai clicar em Install Firmware. A gente vai instalar no emulador a mesma update. O mesmo firmware. Que tem lá no nosso Playstation 3. Realmente ele é emular como se fosse um Playstation 3. Firmware. Para lá na pasta onde a gente salvou as paradas. Esse aqui, ó. PS3 Update. Clica aqui. Abrir. Agora vai começar a instalar o firmware. Espera terminar. Foi instalado com sucesso. Vou mostrar novamente. E ok. Esperar isso aqui terminar também. Sem terminar a gente volta. Sem terminar de instalar. Ele vai sumir aquela velhinha preta lá. Vai aparecer assim, ó. Beleza. Terminou. E sim. Antes que me perguntem. Pode demorar bastante. Primeiro e final. Ele está instalando todo o sistema do PS3 aqui. Após isso. A gente vai clicar em Manage. E Game Patches. A gente vai instalar os patches. Vai aparecer aqui, ó. Novos patches estão disponíveis, né. Fazer updates. Sim. Agora a gente já fez, né. Só para garantir. Clique em Download. Let's go. Essas patches. São os últimos patches. E ok. São configurações. Tipo mods. Específicos. Funcionar melhor. Os jogos específicos. Então aqui tem uma listinha de jogos. Essa listinha de jogos aqui. Configurações específicas. Que o emulador já pré-configura. Vou mostrar mais para frente. O que você deve fazer. Para rodar alguns jogos. Porque alguns é só colocar e rodar. Você tem que fazer uma configuração específica. Que eu vou mostrar mais para frente. Então, Apply. Save. Agora a gente tem que colocar os jogos neles, né. Então, para isso, você tem que procurar sites no Google. Vou deixar o link no primeiro comentário desse vídeo aqui. Recomendações. Lembrando que você pode procurar por outros sites. Então, se você baixou. O emulador aceita dois tipos de arquivos. O .pkg. Que são os packets. E os modos pastas. Que são chamados também de disco. Mas são do que aquelas pastas cheias de arquivos. Então, para instalar os jogos que a gente já tem. Click em File. Instal Packets, Raps e Dats. Vai na pasta onde está o seu joguinho. E o .pkg vai ter dois arquivos. Tem que ter dois arquivos, tá. Não é apenas o .pkg. Tem que ter o .rap também. Porque o .pkg é o game. E o .pkg é a licença desse jogo jogar. A licença, que nem no Playstation 3. Vai funcionar. Então, obrigatoriamente, onde você pegar. Tem que ter o .pkg e o .rap dele. For o .pkg. Primeiro, o .pkg. Quer instalar? Sim. Instalei. Agora, novamente, clique em File. Packets. E vai escolher o segundo arquivo, o .rap. Que é a licença. Fechou. Adicionado aqui embaixo. E se for o jogo modo pasta ou modo disco, né. Que a gente fala. ISO não reconhece. Click em File. Add Games. No caso, o modo disco ou pasta. É Add Games. Aí você vai na pasta onde você baixou o seu jogo. Em modo pasta. Clica aqui. Clica na pasta. No caso, essa pasta PS3 Game é a pasta do jogo. Então, volta uma pasta. Então, você vai adicionar essa pasta aqui que o jogo está dentro. Que o jogo PS3 Game está dentro. Então, a gente coloca aqui em cima dela só. Coloca selecionar pasta. Vai aparecer aqui o jogo. Agora, a gente tem que ver se o nosso jogo está ou não atualizado. Se estiver atualizado, ele vai estar aqui a versão. E não vai ter nada escrito do lado. Mas, se tiver alguma coisa do lado escrito, tipo Update. Porque precisa de atualização do jogo. Como que a gente faz essa atualização? Através do Discord do próprio emulador RPC S3. A gente entra no Discord do RPC S3. Vou deixar o link na descrição também do Discord deles. No Discord deles, você vai clicar aqui no lado esquerdo do Bot Spam. Em Bot Spam, a gente vai digitar isso aqui. Descamação, PSN, espaço, check, espaço, update. Espaço. Aí, vai lá no jogo. Se tiver do lado de versão, que tem update a Viable. Ou seja, disponível, né? Se tiver, clica no botão direito. Copy Info. Serial. Aí, clica. Ctrl V ou colar. Aqui, serial. E vai aparecer aqui a atualização. No caso, para mim aqui não apareceu. Porque já está atualizado, né? Se tiver essa atualização, vai aparecer um arquivozinho aqui para tu baixar. Da atualização. Aí você baixa. Atualizações. Baixe todas. Tem que baixar todas. Coloca tudo numa mesma pasta. Para instalar, é igual você instalar o jogo PKG. File. Instal Packets. Passa onde estão os arquivos de atualização. E uma por uma vai clicando em abrir. Ele vai instalar todas. Configurar controles. Clique em Pads. Aborde o seu teclado, o seu computador. Você pode configurar os botões como você quiser. Jog 3, controle do Playstation 3. Jog 4, controle do Playstation 4. DualSense do Playstation 5. E por aí vai. Se você já trouxe vídeos no canal, como você conecta o seu controle do Playstation 3, 4 e 5 no novo PC. Pode conectar. É só colocar aqui o seu controle. E configurar. Se quiser deixar já os botões padrões que ele deixa. Pode deixar. Só coloca o controle que você está usando, né? E clica lá embaixo em Save. Já fica aqui. Que a gente vai fazer as melhores configurações aí. Do seu emulador. Para rodar os jogos super bem. Para configurar. A gente clica em Config. Na primeira parte a gente não muda nada. Clica em GPU. E a gente vai clicar em Vulkan. Se eu tiver a opção Vulkan. Uma placa de vídeo boa. Para pegar Vulkan, né? Ou OpenGL se não tiver disponível Vulkan. E a gente seleciona a nossa placa de vídeo. Aspect Hatch. Coloca em 16x9. Vai ficar em tela cheia. Frame Limit. Coloca em 60. Se ficar muito ruim no seu PC. Você pode diminuir para 30. Finalize. Tu coloca em Disable. Para ficar mais leve. E deixa igual. Resolução recomendada. 720p. 100%. Mas se quiser colocar 150%. Ele vai ficar em 1080p. Que é Full HD. Para colocar mais que isso. Tu tem que ter uma placa de vídeo super boa para suportar. Se a sua não suporte em 1080p. Pode colocar em 100%. Que é 720p. Você marca essa opçãozinha aqui. E você marca aqui. V-Sync e Stretch Display Area. Marca esses dois aqui. E aqui você não precisa mexer em mais nada. Fly e Save. E você configurou. A maior parte dos jogos já vão funcionar assim. Mas tem jogos específicos que precisam de uma configuração específica. Vou te mostrar como que você vai ver. Se precisa de configuração específica o jogo ou não. Então para a gente saber se o jogo funciona de boa. A configuração que eu mostrei agora. Ou ele precisa de configuração específica. Vai rodar lisinho. Você vai clicar com o botão direito. Check Game Compatibility. Ele vai te mandar para o site. Para a gente ver a compatibilidade do jogo. Coloca para baixo. Procura o nome do jogo aqui. Aqui no caso Killzone. Clica nele. Aqui se tiver em inglês. Clica no botão direito. Traduzir para o português. No caso Killzone 3 tem configuração específica. Aí para rodar esse jogo bem. Você vai ter que colocar essas configurações aqui. No config que eu já vou mostrar para ti. Não é o config geral. É o config específico do jogo. Instalar esse patch aqui também. Que o emulador já oferece para estar lá. Já vou mostrar como. Se o jogo assim como o Tekken 5. Funcionar com as configurações padrões. Que a gente já fez antes. Ele vai aparecer aqui. Nenhuma opção que se desvie das configurações padrões. Do RPC S3. É recomendada para esse título. Ou seja. Aquelas configurações que eu já mostrei. Funciona para esse jogo aqui. Nesse caso aqui. Que tem essas configurações aqui. A gente tem que chegar no jogo. Para não fazer configuração toda vez. Ah. Vou jogar um jogo que precisa das configurações padrões. Chegar lá e mudar. Ah. Eu preciso de configurações específicas para um jogo. Vou lá mudar de novo. Para não ficar mudando aqui. Não precisa. Deixa aqui no config as configurações que eu já mostrei. E vai no jogo específico. Clica no botão direito. Crie Custom Configuration. E tu vai colocar uma configuração específica. Para aquele jogo que necessita de uma configuração específica. E para o restante dos jogos. Aquela configuração padrão que eu já mostrei. Já funciona. Então. Create Custom Configuration. Aqui você vai seguir todas as configurações. Recomendadas. Aqui do site. Mais uma coisa também bem importante. Aqui ó. Ele precisa do patch. Esse patch aqui ó. Desativar MLLA. Melhor desempenho. Então como que a gente fez isso aqui. Clica no botão direito. Manage Game Patches. Aqui vai aparecer ó. Lembra que ele falou para desabilitar o MLLA. Então clica aqui. Clicar. E Save. Aqui para mostrar então. Eu vou fazer a configuração específica do Killzone. Configuração de CPU. Tamanho do bloco SPU. Mega. Então no caso aqui ó. CPU Block Size. Que é o tamanho do bloco de CPU. Mega. Para configuração de GPU. Aqui ó. Configuração de GPU né. Decisão S Cool. Relaxado. Então Z Cool aqui né. X. VAR Buffers de cores. Caso tu quiser deixar em inglês aqui para facilitar é melhor. Não traduzir no caso né. Desgravar. Buskers em. No caso esse aqui. Stream de textura a sícrono desligado. Então no caso esse aqui desligado né. A sícrono de textura stream desligado. Taxa de V Blank em 720. Configuração avançada. Taxa de V Blank em 720. Advanced. No caso V Blank. 720. Apply. Save Custom. A gente fez a configuração específica só dele. Agora a gente vai testar. Para passar a jogar é só colocar em cima do jogo e play. Primeira vez que ele abrir ele vai fazer isso tá. Os módulos né. Demorar um pouquinho. Só a primeira vez. E é só você chegar e jogar. Agora me diga. Curtiu? Já sabia dessa dica? Deixa nos comentários. Aproveite o campo dos comentários para tirar dúvidas. Sugestões. Se chegou até aqui e meu vídeo te ajudou. Não esquece de se inscrever com o sininho ativado. Não perder nenhum futuro vídeo de tutorial de consoles aqui no meu canal. Com sua inscrição você vai estar recebendo futuras notificações aí. No seu celular ou PC. Metralhe o dedo do like. Obrigado de coração. E aqui foi o Video Games F para mais um vídeo. E valeu.